Dentro do amplo trabalho que desenvolve em várias frentes, a deputada Maria Lúcia Amar está reivindicando, junto à empresa metropolitana de transportes urbanos, a implantação de programas na região metropolitana de Sorocaba. A parlamentar solicitou que a região seja incluída no sistema viário de interesse metropolitano para que recursos municipais, estaduais e federais sejam aplicados nesta área. A região metropolitana de Sorocaba merece um transporte público eficiente, de qualidade e que atenda a nossa população. Por isso, tenho feito constantes gestões junto à MTU para que sejam implantados em nossa região projetos importantíssimos para os seus usuários. Entre os pedidos da deputada estão estudos para a implantação de corredores do veículo leve sobre trilho, o VLT, implantação do transporte rápido de ônibus, o BRT, implantação de linhas de ônibus troncais, que são linhas que ligam terminais de integração ao centro da cidade, implantação de linhas de ônibus que contemplem as principais indústrias da região, além de hospitais, a implantação de mais linhas comuns, e para os estudantes, criação de linhas com itinerários e tabelas que atendam especificamente as universidades, faculdades e escolas técnicas. Com mais de 2 milhões de habitantes, segundo o IBGE, a região metropolitana de Sorocaba representa 4,6% da população estadual e cresce a cada dia. Somente em Sorocaba, pelo menos 100 mil passageiros usam o sistema de transporte coletivo durante os dias úteis, de acordo com a URBIS. Por isso, um transporte público eficiente é fundamental, e a deputada Maria Lúcia Amari vem trabalhando intensamente também junto aos prefeitos da região metropolitana. Com determinação e parceria, a parlamentar quer garantir mais conforto, acessibilidade e segurança às pessoas que dependem do transporte coletivo. Legenda Adriana Zanotto